Tarouba Esporte de volta para falar do Londrina Esporte Clube. O leque entra em campo novamente na próxima terça-feira contra o Atlético Goianiense. Vai ser o penúltimo jogo em casa do Tubarão nessa edição da Série B do Brasileiro. E como é reta final, a diretoria do Londrina está preparando uma promoção bacana, até porque o Londrina está na briga pelo acesso. Olha só que promoção bacana. Para os primeiros 2 mil ingressos a serem vendidos, o valor de arquibancada e também o valor para proprietário de cadeira, cadeira cativa, é de R$15,00. Muito barato, hein? Para o setor coberto, nessa leva dos 2 primeiros mil vendidos, o valor é de R$30,00. Muito barato, né? Depois que esses 2 mil ingressos forem vendidos, até segunda-feira os valores passam a ser R$20,00 para arquibancada e para proprietário de cadeira cativa. E para o setor coberto o valor passa a ser R$35,00. Ainda assim, é muito barato. Só reforçando que hoje o Londrina não entra em campo, mas a torcida vai ficar bem atenta. Por quê? Porque o Vila Nova recebe o sexto colocado Bahia lá no Serra Dourada. O Bahia que está em uma posição abaixo do Tubarão e o Bahia que é um concorrente direto a uma vaga no G4. Vale todo mundo aí ligar o secador no Bahia para que o Bahia seja derrotado nesse jogo e não ultrapasse o Londrina. Só mais uma informação do Londrina. O zagueiro Marcondes, que saiu lesionado do último jogo diante do Paissandu, empate em 0x0 com o Paissandu, o Marcondes passou por exames ontem e esses exames detectaram uma distensão no músculo da coxa do zagueiro. E o defensor deve ficar afastado por cerca de 10 dias da equipe. O provável substituto é esse que você vê nas imagens, o zagueiro Matheus. Além disso, todas as novidades em relação ao time que deve entrar em campo para enfrentar o Atlético-Loniense, a gente traz no Tarot by Spot de amanhã. Por quê? Porque hoje à tarde tem treino aberto aos jornalistas e a gente traz todos os detalhes para você amanhã. Beleza?